Com relação ao desafio que o Michael Oliveira está querendo a revanche com o Popó, o Popó diz que quer se aposentar. A alegria do boxe brasileiro é muito bom para o Popó Volta. O Popó é o maior atleta que nós temos na atualidade, é um tetracampeão do mundo. Eu acho que eu queria ver uma luta contra o Popó versus Pacquiao, o Popó versus Mayweather, o Popó contra Miguel Couto. Eu acho que se eu fosse o Michael Oliveira, não perderia a revanche não. Acho que vai ser bem pior.